Música Pai, nós te louvamos nesta noite por esta grande oportunidade que estamos aqui, Senhor, para estar presente nesta cerimônia e nós queremos, Senhor, que Tu estejas presente neste lugar para abençoar o casal, o Rogério e a sua noiva, Senhor, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Música Música Sim. Sim. Bom galera, chegou o dia Deu provar pra você O quanto você é importante pra mim E é o momento que nós dois esperávamos Que é esse laço matrimonial Entre eu e você E que nós possamos realmente Com a força de Deus Poder construir um lar Construir uma família Acreditando que realmente pode haver Um amor entre duas pessoas É isso que eu tenho pra te dizer De todo meu coração Que tá sendo uma realização de um sonho Poder ter você como minha esposa Tchau 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 Pai querido Deus Santo Em nome de Jesus Que simboliza a união dos teus filhos A mão do Senhor esteja sobre eles A sabedoria do Senhor Dia após dia Em cada momento de suas vidas Em nome de Jesus esteja sobre eles Hoje e para todos sempre Amém Tchau Tchau